da Hora da Boa Notícia. E olha essa história. Semana passada a gente contou a história aqui de uma americana que venceu o Covid pela segunda vez. O detalhe, ela tem 102 anos e dessa vez um vovô comemora aniversário de 104 anos vencendo o Covid. Neto, olha ele aí saindo do hospital. E olha só a história. Um veterano da Segunda Guerra Mundial se recuperou da Covid-19 este mês e saiu direto para a comemoração dos seus 104 anos. Olha a carinha dele, né? Nem parece, né? Imagina. Que ele tem 104 anos. Um sorriso, né, Maria? O Major Lee teve alta do hospital de Madison, no Alabama, em festa, viu? como uma despedida em especial. Olha lá as homenagens, né? Esse vídeo aí compartilhado pelo hospital, profissionais de saúde fizeram fila ao longo do corredor e cantaram parabéns a você. Maravilha. Aplaudiram, né? O Major. Também conhecido como Pop Pop lá no hospital, viu? O vovô serviu no exército nos Estados Unidos por vários anos no exterior. Ele construiu várias ferrovias e trabalhou em vagões, em Paris, na década de 1940. Sua neta postou a comemoração no Facebook e, claro, né? Foi uma alegria e compartilhada para o mundo todo. Muito bom. Parabéns. É isso, né? Vencendo a Covid e dando ânimo para todos nós. Parabéns. Essa foi a Hora da Boa Notícia. Música Música